E estudantes que estão terminando o ensino fundamental na escola de aplicação da FEVALI realizaram na manhã de hoje uma feira gastronômica. Uma parte da história dos povos pode ser contada através dos alimentos típicos do local de origem de cada um. E foi este o estudo realizado por esses alunos. Por meio de pesquisas, cada um dos estudantes aprendeu mais sobre a sua história e de seus familiares. Esse trabalho foi muito voltado para que os estudantes pudessem recolher nas suas casas um pouco da sua própria história. Já que as aulas de história não são só o que está nos livros, as famílias também constroem a sua própria história. Então, através de uma pesquisa, em que foram ver seus ascendentes, como é que eles puderam identificar essa tradição deles, essa relação com eles, foi com a alimentação. E a partir disso, então, isso é uma amostra dos alimentos que cotidianamente eles comem com os avós ou com os pais em casa, ligados à questão das tradições. Esta atividade interdisciplinar tem a supervisão de professores da história, língua portuguesa e matemática. Uma proposta diferente que teve a aprovação dos alunos. Foi legal. A gente aprendeu muita coisa. E eu gostei bastante do projeto. Foi uma coisa bem diferente. Eu, por exemplo, fiz sobre o Miltus, que é uma... nada mais é do que nossa bolachinha de Natal. E que nem antigamente na Alemanha, eles faziam muito como uma atração das crianças, porque eles achavam muito legal fazer junto com os avós e com os pais. Os estudantes gostaram da ideia, foram pesquisar nas suas casas, passaram semanas fazendo dados novos, faziam sua própria árvore genealógica, muitos nem sabiam qual era a sua ascendência. Ah, eu sou descendente do que? Alguns perguntavam. Começaram a olhar pelos sobrenomes, começaram a olhar pelas famílias, foram visitar avós, que muitas vezes estavam esquecidos. E aí esse trabalho começou a desenvolver neles um espírito ainda mais familiar do que tão histórico assim.